Até a pé Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos O governo onde o governo estiver Cinquenta anos de glória Desde o portado e o valor Os feitos da tua história Cantam-lhe o grande clamor Até a pé Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos O governo onde o governo estiver Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos O governo onde o governo estiver Nós como dois procedores Sem visitarmos sequer Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos O governo onde o governo estiver Até a pé Até a pé Nós iremos